Bom, galera, eu tô aqui no começo do vídeo pra falar que vocês bateram a meta do último vídeo Então, meu, se você quer continuar voltando aqui no canal, vamos deixar muito like mesmo, galera Porque tem gente que esquece de deixar o like Então, meu, deixa agora no começo do vídeo, não custa nada pra você e me ajuda muito Sério, se vocês deixarem, ó, 15 mil likes nesse vídeo, eu vou fazer um episódio especial de meia hora Sim, de meia hora Então, meu, deixa o seu like no vídeo agora, compartilha com seus amigos, beleza? E também se inscreve no canal e ativa o sininho, beleza? Então, é isso aí, fiquem com o vídeo Ai, o que meu avô quer logo cedo? Ai, eu tive que levantar cedo Ontem ele já me ensinou aqueles jutos proibidos, aqueles quins juntos O que ele quer me ensinar agora? Ai, ele levou bem a sério esse negócio de me ensinar esses quins juntos, né? Eu acho que ele ficou bem bravo por causa dessa marca da maldição, viu? Ai, meu Deus do céu Já tá, ele já tá ali Ele nunca se atrasa pra nenhum treinamento Meu Deus, o que ele tá fazendo? O que é aquilo na mão dele? O que é isso aí? O que é isso aí? É, vagino Não Eu vi O que era aquela varinha na sua mão? Era uma vassoura Você viu errado Vovô, você não consegue mentir pra mim Eu consigo sentir que você tá mentindo Ah, tá bom Pronto, olha O que é isso? Parece a varinha do meu pai Parece a varinha também do Knototsuki Sim, então Essa aqui é a varinha que eu consegui Com o sentimento da vingança em meus olhos Que estão muito avançados Ai, vovô É, eu sei Olha Por causa da época lá Antigamente, lembra? Tá vendo aquele fogo que não acaba ali? Ele parece com a maternidade, não parece? Parece Olha só, então Ó Olha Viu? Você consegue Não, não, não Consigo Consigo apagar Ó O que mais você faz com essa varinha? Muitas coisas Sabe o raio branco do seu pai? Ó Ainda bem que não pegou em mim Não, relaxa Ó Sei também isso aqui, ó É uma proteção E a proteção normal também Que eu posso fazer duas, três camadas até Ó Ó Não, 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 não Isso não é possível Não passa Olha isso Não passa Não passa Eu falei? É Então é isso mesmo Tá vendo? Nossa Eu também quero Também quero esse poder Ó Consegui colocar fogo no gelo Ó Ah Eu quero esse Ai, 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 ai Calma, calma, calma Deixa eu apagar aí Vem, vem cá, vem cá, vem cá Aí, muito bem Eu também quero esse poder Não Sauruto Tá Hoje a gente vai treinar outra coisa Em vez desse poder Ah Como você conseguiu esse poder? É por causa Eu já falei Tipo Eu treino tanto o meu olho Por causa da minha fruta do poder Que eu liberei também Aquele novo poder De sentir o que as pessoas Estão pensando Juntando tudo isso com o sentimento de vingança Que eu sonhei Então é Ah Ah, eu não acredito que eles começaram a construir aqui do lado de novo Vai atrapalhar todo o treinamento Tá, mas eu tenho que continuar treinando, né, vovô? Mas eu quero achar varinha Eu quero achar varinha Eu quero achar varinha Eu vou comer um fruto do poder Não Ó Por que não? De castigo Ai, 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 ai De castigo Não pode Por que não? Porque você pode ficar louco Ah Beleza Você pode O meu pai pode Eu não posso comer um fruto do poder Não, mas é Porque a gente é mais treinado Entendeu? Depois que você treinar Depois do fim do meu treinamento Aí você pode Ai, tá bom E por que você me chamou aqui cedo? Você vai me ensinar outro Kim Jutsu? Hum Na verdade A gente vai treinar hoje Sabe o que? O que? Seus olhos Ai, meu Deus Tá Os seus olhos Tá O que que tem os meus olhos? Muito bem Vamos fazer o seguinte Já que você Ai, me solta Do Hinesharingan Dourado Para de dizer assim Eu só tava querendo te ensinar Ai, vai Deixa ele ficar no chão Já que você Você tá vendo que já tem Ó, eu tava ouvindo isso, né? O que? Isso é algum dos meus Hinesharingan Dourado Que estão aqui em volta Então é bom que você Aprenda a controlar esse poder Tá, tudo bem Então Lembra aquela vez Que teve aquelas guerras Com o Kawaki E um monte de Kachu no Jutsu Apareceu em volta da vila Em vocação Essas coisas Lembro Então, né Alguns dos nossos ninjas Capturaram aquelas criaturas E eu tenho algumas guardadas Aqui pra treinamento Entendeu? E geralmente eu treino com elas Pra ficar forte Sério? Sim E elas são fortes? Sim Então, é isso mesmo Você vai treinar E você vai concentrar Todo o seu olho Pra você treinar Entendeu? Tá, tudo bem Então Ai, meu Deus Vou invocar Tá Kachu no Jutsu Meu Deus Ai, elas já me atacam assim? Sim Cuidado Maldita Ai, meu Deus Elas são fortes Se você precisar de ajuda É só falar Eu tenho meu cajado, hein? Ai, meu Deus Me respeita, vovô Elas aguentam As minhas rogamas? Sim Ai, não Vocês não vão Se eu conseguir derrotar elas Será que eu consigo? Esquece que foi usada Pela guerra, hein? Ai, ai Eles são fortes Ai, meu Deus Do céu Ah Beleza, tá Ai, meus Eles são fortes mesmo Genjutsu Ah, que genjutsu? Quer dizer que eu posso Andar aqui em volta delas E elas não vão fazer nada Contra mim Ah, beleza Ah, beleza Mas eu vou Mas eu vou Menos de um clone Pro vovô Até rimou Morri Ai Ai, tá Eu preciso derrotar elas De alguma forma Preciso derrotar elas De alguma forma De alguma forma Ai, elas são poderosas Meu Deus, eu vou Você não consegue derrotar elas? Ai, elas são mais fortes Do que parece Do que parece Você tá vendo, né? Ah Se eu não conseguir derrotar elas Eu não vou conseguir derrotar Nem o Kawaki Nem aquele novo inimigo Eu não vou conseguir salvar ninguém Então Vou ficar bem protegido aqui de você Preciso concentrar tudo O meu olho Preciso concentrar tudo Os meus olhos Eu vou concentrar os dois De uma vez Eu vou concentrar os meus dois olhos Não vou deixar a força só no Rinnegan Também vou usar a força do meu Tenchigan Ai, meu Deus Que que é isso? O chakra dos meus olhos Ai, meu Deus O que que é isso? Ai, meu Deus Dos meus olhos O que que é isso? Eu vou derrotar todo mundo Isso É o Rinnegan de diamante? Na verdade não, vovô Como assim? Os meus dois olhos juntaram É a energia dos dois olhos É o chakra dos dois olhos Digamos que é um Rinnegan Junto com o meu Tenchigan Eu não sabia que isso poderia ser possível Agora vocês não escapam de mim Sim, o Korombo conseguiu esse tipo de coisa Toma Pera aí Então vamos fazer um teste agora Um teste drive com isso Vamos lá Vamos ver Vamos lá então Pera Tachinou Jutsu Vai Vamos ver É o exército inteiro Vai Vocês não vão me derrotar Eu sou muito mais forte Do que vocês Ai, meu Deus Quanto Impossível Como você Você tem muito poder Seus malditos Vocês destruíram a minha vida Uma vez Eu não vou deixar Vocês destruírem de novo É o seguinte Mirem todos Mirem todos Vai Vai mirando Esse poder é parecido E eu sinto também Pera Você tá ficando fraco Não 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 tenho o que me procurar Não tenho o que me procurar Eu vou conseguir Eu vou conseguir Aaaaaaah Esse poder Ele me lembrou Deixar ele enganadorado Mas tem uma coisa Diferente nele Descorda Não Aaaaaaah Meu Malditos Vocês já destruíram a vida Uma vez Eu não vou deixar Isso acontecer de novo Eu não vou deixar Vocês estão ouvindo Vocês estão ouvindo Eu nunca mais vou deixar Aaaaaaah Atengiu Um pouco Aaaaaah Caramba Esse poder é imenso Calma 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 Saruto Saruto Conseguindo me ver direito Ai 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 Meu Deus O que foi isso Ai Pera 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 Você tá conseguindo Me ver direito Certinho Ai Ai Minha visão Tá meio embaixada Não 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 Saruto Ai Eu acho que eu vou cair no chão Não Saruto Ai 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 Saruto Vovô Ai Meu Deus Esse novo olho Vovô Vai ser o olho que vai salvar a gente Eu tenho certeza disso Ai Mas agora Eu acho que eu vou desmaiar Não Ai 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 Minha cabeça Ai Saruto O que aconteceu Ai Você tá bem Tô Mas por que minha cabeça tá doendo tanto Você viu esse poder Ai Eu lembro Ai Ele tá aqui ainda Meu Deus É Cuidado Mas não utiliza ele por enquanto Mas o que aconteceu Ai Eu lembro um pouco Ai Meu Deus Será que é um novo olho Vovô Eu acho que é um novo poder Que você descobriu hoje Ninguém tinha feito isso Nem o Haguromo Né Essa é a junção dos dois poderes Meu Deus do céu Mas Tipo assim Ele só fez a habilidade do Hinesharingan dourado Por enquanto Será que ele tem mais coisa? Quando eu olhei pra você Você tava com os dois olhos Com o Hinesharingan Quer dizer Com o Hinesharingan E também com o Teseigan Nos dois olhos Meu Deus Como que é o nome disso? Eu não sei Ai meu Deus Se eu podia inventar o nome Já que é meu mesmo Hinesharingan Vão? Pronto Pode ser Ó legal Mas vovô Não sei Por que eu fiquei tão tonto Por que eu quase Porque eu desmaiei na verdade Não quase desmaiei Por que eu desmaiei? É porque Como eu posso falar Você tem um corpo Entendeu? Que Tudo bem Você tem muito chakra Tudo Suporta bastante chakra Por causa que seu corpo Já tá acostumado Mas agora Você te ilusou uma massa de chakra Que vai além do que você nunca fez Entendeu? Você viu o que você fez? Você derrotou todos aqueles Kachius no Jutsu E acabou Que eles monstram? Nossa Sobrou muito pouco A gente tinha muito deles Ah Eu sempre ferro com tudo Não Relaxa Não Era pra você fazer isso A gente ia acabar Com eles de uma vez por todas mesmo Ah Entendi Então isso foi bom A gente despertando meu olho Sim Lógico que foi Demais Ai meu Deus do céu Eu tô feliz Eu vou te ilusou uma vez Será que eu consigo? Não Eu posso te ilusou uma vez Em você? Não A gente vai treinar Ah Tá bom Tá Eu vou descansar mais em você Não vai ficar Você tá se tornando saruto de antigamente Não 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 Parei Juro 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 Jura mesmo Juro Juro Eu vou descansar um pouco lá em cima Tá Tudo bem Então eu vou fazer o seguinte Eu vou lá falar com o Hokage Tá Ah Com meu pai É Ele disse que tem alguns problemas pra resolver Tá Ele nem tá me dando mais atenção Depois que vira o Hokage Calma Para ele ficar assim Você vai se arrepender Que nem o seu pai Depois Ai Tá bom Fala pra ele que eu Não fala ainda vovô Deixa que eu mostro pra ele depois Ah Eu não vou falar pra ele Ai meu Deus do céu Esse novo olho Eu tô muito feliz com ele Ai meu Deus Ai meu Deus Tô bem cansado Viu Ai meu Deus Olha os negócios ali ainda Ah Ah Então é isso aqui Eu vou roubar pra mim mesmo Kawaki Tira a mão das coisas do meu avô Shhh 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 Garoto O que foi? Você ainda quer me enfrentar? É sério isso? Vou te mostrar uma coisa Eu vim aqui pra te visitar Eu pensei que eu ia encontrar seu pai Ou seu O avôzinho Sasuke aqui Mas eu encontrei você bem quem eu queria Tá muito bem Você ainda tá com aquela ideia de Akatsuki? É claro que eu tô Então eu vou fazer isso Jutsu de invocação Ah Titsuna Titsuna Não 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 Sua garotinha Olha só ela Não Não faz nada com ela Kawaki Por favor Você vai fazer contra mim Ou você acaba É que eu tenho que me divertir Entendeu? Logo vai acabar tudo esse mundo Então eu tenho que me divertir antes Por favor Então Não faz nada Katsuki Essa Katsuki Ela vai incomodar eu Essa Katsuki Então tira Vai Mas Como que eu vou deixar Kawaki? Você dominar o mundo inteiro Eu não vou deixar Ah É que nem seu pai Olha seu próprio pai Coitado Ele está lá com seu avô Naruto Lá Chorando Nos prantos dele Porque Ele está Doente Porque eu derrotei ele Seu maldito Você não vale nada Você não vale nada Eu vou ter que utilizar esse olho novamente O que é isso? Será que eu tenho energia Para utilizar ele ainda? Que tipo de coisa é essa aí? É o meu novo olho Você não perde Por esperar Kawaki Que suja Que que é isso? Ele transborda no meu corpo Solta ela Solta ela Olha lá Solta Sai de perto dela Sai de perto dela Sai de perto dela Tá tudo bem Seu olho É poderoso mesmo Ela está aqui São estalvo Eu coloquei no juto dela Para não morrer por enquanto Solta ela Bate nela Vai Bate nela Não Eu não posso usar o olho nele Senão ele vai acabar destruindo essa Solta ela Ah Você quer que eu solte ela? Não Não faz nada Olha que você Kawaki Tira as mãos da Tichuna Não 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 Ela é Minha E você vai me obedecer Eu não vou acabar a minha Akatsuki Seu maldito Você está machucando ela Você está machucando ela Olha só Você é um monstro Machucando essa namoradinha Seu maldito Eu nunca vou te perdoar Você consegue até Me arranhar com isso Uma coisa que nem seus avós conseguiram Nem seu pai Mas mesmo assim Esse poder aí Não consegue acabar comigo ainda Por isso Espero que você esteja pronto já Para o seu fim Não Não Você não vai levar a Tichuna Você não vai levar a Tichuna Não 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 Pocinho Não adianta reclamar Não 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 Eu não posso jogar nada nele Senão eu ia pegar nela Que maldito Hoje eu não era como escudo Mais ainda Ela vai sofrer mais ainda Se você continuar assim Ah Ele levou ele embora Eu não pude usar nenhum juts nele Senão eu ia pegar a Tichuna Ah Eu vou já ter Eu tenho uma missão para mim mesmo Eu vou treinar isso hoje Mas eu vou treinar muito Enquanto ele voltar aqui com ela Eu vou salvar a vida da Tichuna E nunca mais vou deixar essas mãos imundas Encostarem nela É isso que eu vou fazer